Oi, eu sou o Mel, e finalmente saiu o que todo mundo queria ver, Turma do Problems vs Mussoumano E hoje a gente vai reagir toda batalha e eu vou dar nota pra todos os participantes da turma Lembrando que eu ainda não assisti o clipe, então não sei como é que ficou, mas vamos dar uma olhada Batalha com o Mussoumano Ah, aqui é óbvio, tá todo mundo torcendo pra turma do Problems, pelo amor de Deus É, pode até fazer um M igual o Mussoumano pediu, mas é o M de Mel Então vamos embora pra batalha Tá, o primeiro então é o Chique, vamos ver se ele mandou bem Chique Chegou Chique Aqui já começou com polêmica, o Chique já tá farpando a Criativa Squad Mal começou a batalha de rima, tem o que, 10 segundos e já tá farpando a Criativa Squad Provavelmente isso aí vai dar um problemão futuramente, hein Aqui o Chique mandou muito bem, porque ele realmente tem medo de barata Não é só uma historinha no Minecraft Ele tem muito medo de barata na vida real, então, cara, mandou muito bem Caraca, mas o Chique tá fiado, cara Quero ver se o Mussoumano vai conseguir responder essa daí, hein Tá, vamos lá Avaliação pro Chique aqui, de 0 a 10, eu vou falar pra vocês que eu gostei muito da rima dele Dito isso, 9,2 Poderia ter sido melhor, mas, cara, o Chique mandou muito bem E eu tenho certeza que quando eu acabar de dar as notas aqui vai ter polêmica Vai vir todo mundo em cima de mim Mel, por que você não me deu 10? Mas eu vou ser sincero, então vamos ver a resposta do Mussoumano agora Caraca Tá, vamos lá Opinião polêmica aqui Primeiro round da Turma do Problems contra o Mussoumano Na minha opinião, ficou 1 a 0 pra Turma do Problems Aqui eu acho que o Chique, ele, cara, provocou mais Foi mais debochado e alfinetou mais Então, dito isso, eu acho que o Chique rimou muito mais que o Mussoumano Lembrando que, você também pode dar sua opinião aqui embaixo no vídeo Comenta que eu vou ler todos Agora vamos pro próximo, que é Cadu chegando agora Aqui vamos comentar do Cadu, coisa importante Dá pra gente perceber algumas coisas do cenário do Cadu Ele gravou esse vídeo às 13h32, isso é óbvio E tem um fundo verde ali, e o Cadu me comentou uma coisa antes Aquele fundo verde, eu acho que era pra ter alguma coisa naquela imagem Mas o Cadu esqueceu de colocar Então ficou um fundo verde aleatório Mas vamos continuar, vamos ouvir a rima dele pra ver se a rima dele foi boa É, ele não tá usando terno Ele fez assim, mas não tá usando terno Se tem uma coisa que eu amo no Cadu é quando ele faz magnífico Pra quem ainda não foi no nosso show, cara vai A peça do Cadu lá tá impressionante Sério, a música dele com a peça dele ficou muito boa Então essa coisa de ser sigma, elegante, magnífico do Cadu é muito boa Então eu amo quando ele faz esse negócio de magnífico e pá Muito legal É o que eu falo pra minha gente Sou o cérebro da turma, sempre o mais inteligente No mine ou na batalha eu vim pra causar o terror Minha cor é vermelha, mas pra você é sem amor Me chamam de calvo, mas pra mim isso é normal Aí uma coisa, que todo mundo chama o Cadu Cadu é calvo, Cadu é calvo Mas gente, se fosse pra alguém ser calvo da turma, o calvo seria eu Porque o Cadu tem cabelo grande, o Zul tem cabelo grande O Chique tinha cabelo grande O Provis tem um cabelo mais ou menos E eu sou o que tem um cabelo menor Olha aqui minhas entradas É, o Cadu na minha opinião também mandou muito bem Mas vamos ver agora o Mussomano respondendo Será que a gente vai ganhar de 2 a 0 ou ele vai empatar o jogo? Como o Cinto é cabeludo, olha que coisa maluca Ele disse que é careca, então isso é uma peruca Caraca Ali o Mussa literalmente acabou com o Cadu, cara De terno perfumado, eu sinto até a fragrância Que bonca refinado, vai perder na elegância Caraca Nossa, ele vai fazer isso Caraca, tá Vamos lá, vamos com calma Porque aqui eu acho que já deu um embate Cadu rimou muito bem Mas eu acho que o Mussa aqui nessa volta, cara Ele fez muito melhor Foi muito mais criativo Então, dito isso Na minha opinião Por enquanto tá 1 a 1 Será que ele vai virar o jogo e a gente vai perder? Vamos acompanhar Porque ainda falta Eu, o Zoom, o Problems e a Melzinha Até a Melzinha participou Então vamos ver o próximo É... Opa! Calma aí que agora na minha visão é a melhor parte Chegou a hora do Mel Gameplay Eu vou dar opinião sincera se eu ganhei, se eu perdi O que que eu acho? Mel, Mel, Mel Hoje você tá em desvantagem Eu sou medroso, mas pra rima eu criei coragem Se eu tô com medo eu viro pedra Isso me frustra Mas hoje é diferente Suas rimas não me assustam Agora é a parte que, cara Eu acho eu dei o fatality no muçulmano Se liga Mas com você não Você é doce Cara! Isso aqui pra mim foi um absurdo Sério, sério Sem querer falar nada Mas eu acho que só isso aqui Já é o suficiente pra ganhar do muçulmano Ele vai ter que se esforçar muito, hein Contra mim não vai ser doce Contra tu não vou ser dócil É tanto medo que ele não vai virar pedra O que? Vai virar fóssil Mel, Mel, Mel Aqui ninguém rima bem Essa turma é muito fraca Mel, Deus do céu, hein Ah, não, 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 não Pô, moço Você foi lá? Não, sério Essa coisa de Mel, Deus do céu Piada com nome Não tem graça Isso não tem graça Mas vamos ver Vai que o muçulmano ainda dá a volta Você entendeu? Levanta a mão Não? Que coisa lerda Quero dizer Seu nome é Mel Vai ser rimando É uma melda Ah, não Tá Isso aqui realmente foi engraçado Mel, Deus do céu Melda Tipo assim, fica muito legal Me pareceu de cebolinha Mas vamos esperar ele acabar E eu dou minha avaliação final Já chega a ser só errão Eu não sou abelha Mas aqui na batalha Vocês se ferram Tá, vamos lá Mais uma opinião polêmica Chegou na batalha contra o muçulmano Eu tava muito inspirado pra ganhar dele Sinceramente Eu acho que o muçulmano foi muito bom Eu acho que eu fui muito bom Mas aquela duas piadas ali, cara Ficou mais engraçado do que sério Então dito isso A minha opinião polêmica é Eu acho que tá 2x1 pra turma do Problems Dito isso Ainda falta a Melzinha, o Problems e o Zoom Ainda dá tempo da gente ganhar de lavada Ou o muçulmano virar Vamos continuar Agora é o Zoom, bora Caraca Caraca E essa parte que eu vou ter que voltar Porque eu gostei muito, velho Vai perder Vai vencer Hoje não dá pra você Não enxerga o seu talento Então Dá um Zoom Aí Ficou bom Nossa, velho É o que ficou engraçado Porque o muçulmano zoou do cabelo dele Ele falou que o cabelo dele é igual o da tia dele Quando você vai olhar Tá nítido que o Zoom não gostou dessa piada Olha a cara dele, velho Mas tá bom Vamos continuar Tá bom Na avaliação geral dessa daqui Eu acho que o Zoom andou muito bem Só que as piadas que o seu mano fez De bando do Haiti Cabelo da tia Do mosquito batendo e matando Ficou muito bom É aquilo, né Aquela piada lá de Mel Melda e etc Ficou bem fraquinho Agora na piada com o Zoom Ele mandou muito bem Cara Então dito isso Eu acho que ficou 2x2 Tá 2 pra turma do Própolis E 2 pro muçulmano Mas ainda falta o Própolis A Melzinha O principal Agora é a revanche Conseguiu ganhar do Própolis Mas comigo não vai ter chance Dessa vez é diferente Então suma Acha mesmo que vai conseguir Ganhar da minha turma Sou eu Cadu Melzinha Que Zoom Não sei se tu percebeu Mas são 5 contra 1 E o 5 te venceu Nós sempre vamos vencer Se eu derrotei o Própolis Imagina você Caraca Aqui o Própolis mandou muito bem, velho Sem condições Agora vamos ver o do muçulmano Era um 5 contra 1 Valeu por me dizer Foi tão fácil Que se não falasse Eu nem ia perceber Aí tomado A relação do Própolis é melhor Velho Olha isso daqui, mano Olha isso aqui Aí tomado Problems Não querem virar meme Dá, dá tempo Vem pra tropa do Moussa E faz o M Não, não, não Vem pra tropa do Mel E faz o M Porque o líder de vocês é easy O Moussa rimando é hard Vão ter o mesmo final Que a Criative Squad Problems Tu não entendeu o esquema Você perde Depois volta Pra perder de novo Esse é o seu problema Toma Tá, vamos lá A round pesadíssima Esse daqui Os dois rimaram muito bem Então Pra mim ficou nível igual Aqui Eu daria um ponto Pra cada Mas não tem jeito Cara O Própolis mandou super bem, mano Eu acho que ele ganhou Essa partida aqui O muçulmano perdeu E agora A gente vai ver A última Que é a Melzinha Ou seja Ou nós vamos ganhar de lavada Ou vai ficar empatado De 3 a 3 Então vamos assistir Vamos ver se ela acabou Com o muçulmano Ai, ai Vocês estão muito errados Quê? Melzinha? Como assim? Vocês nunca vão ganhar dele Desse jeito Mas Melzinha Todo mundo tentou rimar É impossível Eu ganho do muçulmano Não é impossível não Eu tenho jeito de ganhar dele Eu Jeito de ganhar dele? Eu tô curioso Eu quero saber o que ela vai fazer Eu aprendi no canal dele Que pra rimar bem Tem que ter um muçulmano Caraca Que te faz ter o poder da rima Desse jeito Vim defender os meus amigos Caraca A Melzinha mandou muito aqui, mano Sério Ela simplesmente foi muito gênio Ela vai usar o poder do muçulmano Contra ele mesmo Então vamos assistir Porque esse aqui tá prometendo Te dou uma lição Quem você pensar que é só eu Posso brigar com o meu irmão Você ganhou deles Mas por cima eu saio Tenho o poder da rima Tão ilusão do muçulmano Caraca Pano na cabeça Caraca O passe do muçulmano É assim Pano na cabeça Caraca A Melzinha manda muito Tá sendo a melhor até agora Duvido que o muçulmano vai ganhar Pano na cabeça Pano pra trás Óculos escuros O que? Você rima mal demais Eu sou a Melzinha Essa reação do muçulmano Ficou muito boa Olha isso O que? Você rima mal demais Eu sou a Melzinha Muito bom Muito bom, cara A Melzinha tá mandando muito bem Eu sou a Melzinha Faço minha dança Coitado do muçulmano Perdeu por uma crime Não teve jeito Aqui pra Melzinha foi nota 10 Ela arrasou, cara Eu sou a Melzinha Tu sozinha Rimou mais que o 5 Aqui eu tenho que concordar A Melzinha realmente foi melhor que eu E a turma do promes inteira, cara Tô amando ver ela rimar Desculpa aí Cê tá ligada Sou teu amigo Mas não tem como ganhar de mim Tu aprendeu comigo Porque contra o muçulmano Ninguém é páreo Não esquece que só tá rimando bem Porque tá usando o muçulmano Tá usando o muçulmano Mas tá usando bem melhor que o muçulmano Parabéns, Melzinha Tá arrasando Cara, galera Que batalha foi essa, mano A Melzinha mandou muito bem Foi melhor que eu E Chique, Zoom, Problems Cadu Ela carregou a turma inteira Nas costas Mas aí eu pergunto pra vocês Quem será que ganhou? Eu acho que a Melzinha O muçulmano mandou muito bem Então vou deixar vocês decidirem Nos comentários quem ganhou Tchau! 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 Tchau, tchau.